A gente vai retomar o assunto sobre ampliação ou restrição do foro privilegiado, falávamos sobre a ação que vem sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem o objetivo justamente de ampliar esse dispositivo, só que em reação, o Congresso articula propostas para restringirem o foro privilegiado. O José Maria Trindade analisava e falava sobre as muitas propostas parecidas que tem esse objetivo. Eu vou pedir mais uma vez para ele retomar o raciocínio e concluir. Você, José Maria, foro privilegiado em análise agora. Pois é, o foro privilegiado, ele é consequência de várias análises e sete emendas aprovadas, exatamente para se chegar a uma prerrogativa que possa fazer os deputados defenderem os seus eleitores, a sociedade, mas que não seja um esconderijo de bandidos e de criminosos. Então, é por isso que houve muitas emendas nesse artigo da Constituição que define as prerrogativas parlamentares. O que o Supremo está reinterpretando a Constituição não precisaria, porque lá está muito claro que as prerrogativas parlamentares estão no sentido de foro por prerrogativa de função e explica que a imunidade é quanto palavras, quanto a expressão e voto. Mas aí mora um detalhe. Por exemplo, se um parlamentar estiver num processo, ele arrasta todo o processo? E por outro lado, se o parlamentar deixa de ser deputado e aí o processo desce para a justiça comum, tradicionalmente é assim. Quer dizer, a prerrogativa de função é se o crime for relacionado à função e enquanto estiver na função, mas aí rolam dúvidas. Peraí, roubar é um caso típico da função que o deputado exerce? Não é, né? Mas, enfim, e aí criaram vários e vários foros especiais. Não é só deputado e senador, não. Presidente da República, ministros do Supremo, procuradores, desembargadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, ou seja, quarenta e um mil tem direito a esse tal foro especial. Só que a notícia aí é que no Congresso ninguém tá gostando disso mais não, porque o Supremo está julgando realmente e condenando, né? Pois é, vou chamar o Roberto Mota, que na sexta-feira se colocou contra esse dispositivo de ampliar o foro privilegiado, né, Mota? Você falou com todas as letras que é contra, inclusive, o foro privilegiado. Agora, uma movimentação de alguns parlamentares que querem limitar, restringir esse dispositivo. Seria cortar na própria carne, né, Mota? E eu fico muito feliz de ver que o Congresso está disposto a fazer isso. Me parece que o Congresso tá passando por um despertar, vendo a necessidade de reafirmar o seu papel, de encontrar a sua identidade. É uma excelente notícia pro povo brasileiro. Eu sou, sim, contra o foro privilegiado. Acho que isso não deveria existir. Nós todos somos iguais perante a lei. Para alguns casos especiais, como, por exemplo, o presidente da República e os parlamentares, a gente já tem formas de lidar, né, com a possibilidade de crime. O presidente pode sofrer o impeachment e os deputados, se a justiça achar que tem algum motivo pra processar algum deles, pode pedir licença ao Congresso, as assembleias legislativas, o Câmara de Vereadores. Eu acho que quanto mais simples, melhor. Tudo isso contribui pro devido processo legal e eu acho que hoje, na primeira e na segunda instância da justiça, se encontra mais estabilidade, uma interpretação mais tradicional, mais conservadora da lei e isso é bom. Você, Cristiano Beraldo, o que é preciso considerar em relação a esse desejo de parte do Congresso? É considerar que houve uma mudança muito significativa entre o que havia de experiência com o serviço público, com deputados, senadores, na época em que foi concebida uma lei como essa, para o que existe hoje, né. Naquela época, quando havia um crime grave, talvez fosse uma exceção. A ideia de se preservar o direito de expressão, de atuação parlamentar, talvez vigorasse com mais intensidade. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que o foro privilegiado, na sua relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, acabou sendo uma arma para que parlamentares, sobretudo, que cometiam crimes comuns, não fossem alcançados pela lei. E aí houve essa pressão para que isso mudasse. Afinal de contas, ser parlamentar não pode ser sinônimo de ficar impune diante de um crime cometido. Só que agora, o que a gente está vendo, por parte do Supremo Tribunal Federal, é um esforço para ampliar os seus próprios poderes em relação ao ambiente político. Essa é a forma como eu enxergo esse desejo de se ampliar o foro privilegiado. E é importante que fique estabelecido que o foro, a proteção da execução da atividade parlamentar ou de presidente da república, como o Zé Maria lembrou, 41 mil brasileiros são tidos como especiais diante da lei, isso tem que acabar, porque o foro privilegiado não pode significar instrumento bengala de impunidade para ninguém. Porém, nós temos que ter as pessoas conscientes de que a sua função deve ser protegida. O livre exercício, a proteção ao exercício da função parlamentar, para que um parlamentar possa subir à tribuna e dizer, às vezes, verdades inconvenientes, expressar a sua ideia de forma livre, porque até isso hoje está sendo passível de punição e apontar de dedos. Agora, não faz nenhum sentido essa ampliação neste momento do foro privilegiado. Que o Congresso haja a tempo e transforme a primeira e segunda instância como o caminho normal de qualquer crime cometido ou qualquer acusação de crime cometido, seja por quem quer que seja. Zé Maria, algumas pessoas estão sem entender por qual razão o próprio Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores seriam contra a ampliação desse dispositivo. Quais foram as distorções que foram vistas ao longo dos últimos anos no uso do foro privilegiado? E qual é o medo, o temor de deputados e senadores agora? Eles não querem, então, mais ações no Supremo Tribunal Federal? Eles preferem que seja apreciada uma ação contra eles? Na justiça comum seria isso? É, exatamente. Essa história do foro privilegiado, ele não é invenção brasileira, né? Existem vários países que adotam. A história é proteger os poderosos de ações na justiça, que uma vara lá do interior possa condená-lo por uma vingança. Então, concentra no Supremo Tribunal Federal essa ideia de que o deputado, ele não é um direito individual dele, mas uma proteção da sociedade. Essa é a ideia, né? E aí, os deputados pegaram essa imunidade e, por exemplo, o deputado Pascual cerrou um adversário político vivo com motosserra, né? O deputado motosserra. E aí, o Supremo não poderia processar o deputado porque ele tinha imunidade. Só com autorização do Congresso. Mas aí, o Congresso expulsou o deputado e ele caiu na justiça comum. Antigamente, o Supremo não julgava, né? Porque o Congresso não autorizava. Aí, era vantagem. Ter imunidade parlamentar e ter o processo julgado no Supremo. Só que agora, o Supremo está julgando, não precisa de autoridade e está condenando. E condenado no Supremo é condenado na última instância. E os deputados estão... O deputado só pensa no seu quadradinho. Como eu vou ficar depois disso? É a interrogação. E aí, o que vai acontecer? Os deputados vão acabar ou estão tentando acabar com a imunidade. Porque aí começa o processo lá na justiça comum, na primeira instância. E o deputado senador tem muito mais chance... Pode recorrer, né? Pode recorrer. E de fazer o processo, prescrever. Pois é, você, Mota, na verdade, numa primeira análise, parece algo interessante. Mas também tem um objetivo velado aí por parte de parlamentares, né? Eles veriam uma vantagem maior, uma apreciação na primeira instância. Porque, caso não conseguissem o objetivo, poderiam recorrer à segunda, terceira ou até a quarta, né? Pensando em primeira instância, TJs, STJs e até STF. Essa situação me lembra... Quando você tem... Quando a gente é criança e está jogando futebol na rua e é uma ladeira, né? O pessoal que está na parte... Com o gol em cima, na parte de cima da ladeira, leva vantagem. Aí, as pessoas querem trocar para poder essa vantagem passar para os outros. Houve um tempo em que foro privilegiado protegia. Essa era a percepção, né? Imunizava. Aí, agora, nós estamos entrando num tempo em que o foro privilegiado parece que pinta um alvo em você. Aí, é preciso a gente parar e analisar o que está acontecendo no Brasil. Eu entendo, como eu já disse, apoio a reação do Congresso. Acho que o Congresso tem que acordar, tem que se mostrar como um dos poderes da República. Mas que país é esse, gente? Que país é esse onde exatamente a mesma regra funcionava com um efeito, agora funciona com outro? A gente tem que se perguntar o que está acontecendo. Porque, senão, a gente vai ser eternamente o país das PECs. Onde é que vai parar a quantidade de emendas da nossa Constituição? A gente já está em 120 e tantas. Daqui a pouco, nós estamos com mil emendas. E perceba, a mesma lei funcionava de um jeito, agora está funcionando do outro. Então, não é só a lei, é também a interpretação. Coisas que mudam assim com a interpretação estão mais para a música, né? O samba, o cara interpreta de um jeito é samba-canção, interpreta do outro é funk. Lei não pode ser assim, direito não pode ser assim. A gente não pode ter leis desenhadas, criadas para dar vantagem para essa ou para aquela pessoa. Principalmente quando se trata do meio político. No passado era vantajoso, parece que agora não é mais, né, Cristiano Beirado? Claro que a gente vai seguir acompanhando.